Bom dia galera e todo o Brasil, nós estamos passando aqui em Trisdela do Vale, mostrando aqui a avenida principal de Trisdela do Vale. Nós estamos mostrando aqui a avenida principal de Trisdela do Vale, e ele é ligado a Pedreiros. E aí E aí E aí Aqui nós vamos passar bem em frente à prefeitura... E aí 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 Pois é galera, aqui nós estamos passando aqui na avenida principal de Trisdela do Vale, Maranhão Maranhão É uma cidade ligada a Pedreiros do Maranhão, Trisdela do Vale e Pedreiros do Maranhão. A divisão E aí 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 aí nós estamos fazendo aqui um vídeo para mostrar para o Brasil inteiro aqui agora nesse momento aqui aqui é o centro de Trisdela do Vale é o centro de Trisdela do Vale nós estamos já se aproximando da ponte o que é a ponte do rio Miarim que é a divisão de Trisdela do Vale com pedreiras e aqui é muito bonito aqui nós estamos já se aproximando de pedreira vamos atravessar a ponte do rio Miarim e ao lado da outro lado da ponte já é pedreiras Maranhão não é mais Trisdela do Vale aqui é o rio Miarim eu vou pegar o brilho Miarim Pois é galera, aqui é o rio Minharim Aí nós estamos mostrando aqui a avenida principal de Trisdela do Vale Aqui nós estamos na beira do rio Minharim Esse lado que vocês estão vendo aí é a Trisdela do Vale Eu já estou aqui do lado de Pedreiras, sabe? Aí eu estou mostrando aqui para concluir aqui o nosso trabalho, sabe? O rio Minharim É toda a sua visão que vocês estão vendo aí já é a Trisdela do Vale Que é o outro lado do rio Nós estamos fazendo a filmagem aqui do Rádio Pedreiras Eu mostro aqui a ponte E a travessa para Pedreiras, sabe? Muito bonito, né? Aí que eu peço aqui galera, uma ajuda a vocês A todo o povo do Brasil, do mundo E compartilhe nossos vídeos Se inscreva no nosso canal E se inscreva mesmo, não tenha pena, você não vai gastar dinheiro Compartilhe Dê o like Se inscreva no nosso canal bastante E ativa o sininho Para quando nós Bota vídeo no Youtube E você já vai ser notificado, sabe? Certo? Eu peço encarecidamente A todo o povo brasileiro Que se inscreva no nosso canal Se inscreva mesmo Dá força para nós aí, gente Tá bom? E eu agradeço muito a participação de todos Amigos do Brasil inteiro Dos nossos seguidores E deixo aqui o meu bom dia para todos E que Deus dê um bom dia para todos Tchau galera